Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula técnica. Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre os cremes de leite, né? A gente vê que tem tantos modelos aí no mercado e ainda as pessoas têm bastante dúvidas sobre a diferença de cada um deles. Então eu enumerei aqui os principais, o que mais a gente usa, e vou explicar a diferença de cada um deles, tá bom? Então pra começar a gente precisa entender que o creme de leite, ele é a gordura do leite, né? Vem lá o leite do produtor, né? É retirado, da vaquinha, tudo mais, vai pra indústria. A indústria, ela faz esse tratamento no leite, de pasteurizar ele, né? De elevar a uma certa temperatura e depois abaixar essa temperatura pra matar os micro-organismos patogênicos que fazem mal pra gente, né? E durante todo esse processo é retirado alguns subprodutos do leite, né? Iogurte, queijo, é feito queijo, e diversos produtos que a gente vê que tem, que a gente sabe que são derivados do leite. E um deles é o creme de leite. Aqui eu tenho um exemplo de um desenho, né? Que quando o leite vai pro seu processamento, quando é feito o creme de leite, eles deixam ele lá paradinho. E aí a gordura do leite, ela sobe e fica boiando, né? Nessa parte de cima do leite. O leite desce, né? Porque tem a água e ela é mais densa do que essa gordura. Então aqui em cima fica boiando essa gordura do leite, que é o creme de leite, tá? Ela também é conhecida como nata, né? A nata do leite. Por isso que às vezes a gente encontra leite desnatado. Quer dizer que é o leite sem gordura. Então isso daqui é a nata do leite, é o creme de leite fresco, tá? E o que diferencia, né, muitos cremes de leite do mercado é o processo em que ele é... Como ele é armazenado, né? O processo de como ele é pasteurizado e também as porcentagens de gordura que tem dentro dele, desse creme de leite. E ainda os aditivos que são adicionados nesse creme de leite pra ser depois comercializado, né? Então eu vou explicar cada um deles, tá? A nata, que é a mais densa dos cremes de leite, ela tem de 45% a 50% de gordura dentro dela. E ela é comercializada dentro dos... ela fica dentro das geladeiras, dos supermercados, porque ela não tem um período muito longo de conservação, já que ele é um produto pasteurizado, ele é elevado a uma temperatura e depois baixado a outra temperatura pra matar esses organismos, como eu já falei. E ele precisa da refrigeração, né, porque ele é fresco. Então, a gente vai encontrar a nata nas geladeiras dos mercados com a porcentagem normalmente de gordura, que tem lá, que é em média 45% e com o nome nata também. Aí a gente tem também o creme de leite fresco, que normalmente vem naquelas garrafinhas, também ficam nas geladeiras dos supermercados, né? Só que ele é um pouquinho... esse creme de leite, ele é um pouquinho mais diluído, né? Ele é diluído porque é adicionado mais leite dentro dele e, consequentemente, ele fica com menos gordura. Ele tem em média de 30% a 35% de gordura e ele também é pasteurizado, ele também é feito esse processo pra matar as bactérias, né, e patogênicas pro ser humano. Agora a gente tem o creme de leite de lata, né, aquele de latinha. Além do creme de leite que tem lá dentro, também ele tem estabilizantes pra deixar esse produto mais homogêneo por mais tempo, né? Ele também possui alguns conservantes, já que ele tá na lata e não tá na geladeira, né? Ele também é pasteurizado e ele tem em média de 20% a 25% de gordura. E ele ainda tem adicionado o soro do leite dentro desse creme de leite, né? Se a gente misturar, ele acaba ficando um pouco mais líquido. Mas ele não bate chantilly. Chantilly, os únicos dois cremes de leite que vão bater chantilly, que vão dar o ponto firme, são a nata e o creme de leite fresco. O de lata e o de caixa não bate chantilly porque ele não tem a porcentagem de gordura necessária pra firmar, né? Ele também não é gelado pra estabilizar essa gordura. Então, por isso que a lata não bate chantilly nem a caixinha. A caixinha, né? Como eu já tava falando, ela tem de 17% a 20% de gordura. E ainda dentro desse creme de leite, eles colocam leite em pó, estabilizantes, gomas e conservantes. E ela ainda passa por um processo de UHT, que quer dizer que ela foi elevada a uma temperatura muito alta, que foram todas as bactérias patogênicas pra gente, mas também as que fazem mal e as que fazem bem, todas elas foram eliminadas porque a temperatura elevou-se muito. Então, por isso que ele dura muito mais tempo do que uma nata ou um creme de leite fresco, né? Na nata e no creme de leite fresco ainda há as vitaminas e as bactérias que fazem bem pro nosso organismo, né? Já no creme de leite de caixinha, pra ter uma conservação maior, tudo é eliminado, tá? Uma coisa que eu descobri que eu gostei muito é que na minha região a gente usa aqui muito a nata, né? A gente encontra muito fácil esse creme de leite de 45% a 50% de gordura. Só que muitas vezes ele deixa a preparação um pouco mais pesada, ou tu quer bater um chantilly, ele fica um pouco mais pesado por conta da quantidade de gordura, né? Então, pra gente transformar essa nata num creme de leite de menos porcentagem de gordura, né? De 30, 35% de gordura, é só a gente adicionar um pouquinho mais de leite nessa nata, né? O leite integral, né? O leite que tem 3% de gordura, não o leite desnatado. E a conta é bem simples, né? Em cada... na quantidade, né? Do peso total do seu creme de leite, você adiciona 30% desse peso em leite, né? Por exemplo, se você tiver 1 litro de nata, você vai adicionar 300 gramas de leite, vai misturar, né? Num fuê, dissolver os dois juntos, e aí ele vai se transformar num creme de leite de 30, 35% de gordura aí, a gente consegue bater um chantilly ou fazer alguma receita que fique um pouquinho mais leve. Tá bom? Essas são as explicações de hoje pro creme de leite fresco, né? E pro creme de leite de caixinha, os cremes de leite em geral. Espero que vocês tenham gostado e entendido, né? E qualquer dúvida, deixa o comentário aqui embaixo. Beijo!